Música Olha, crimes acontecem com mais frequência nesta época. Você sabe por quê? Sobra dinheiro, ou pelo menos tem mais dinheiro, tem mais dinheiro circulando por aí. Tá pensando que só você, trabalhador, quer ter uma festa de fartura nesse Natal e Ano Novo? Não, aqueles que se acham donos do alheio, também querem, é, o bandido também quer o mesmo. Só que para fazer festa, ele tira o que é seu. Cuidado, quem vai viajar, tome medidas preventivas com a casa, peça para alguém ficar, ó, de olho. E nessa época também, pintam no pedaço aquelas turmas, os estelionatários, os famosos 171, eles estão por aí com bilhete premiado, empréstimos sem juros, carros como prêmios. E os nossos repórteres, Heitor Medeiros e Alito Eudoro, conversaram com um senhor que foi vítima, mas por sorte, não perdeu dinheiro. Veja! Primeira vez, senhor, passou por esse tipo de golpe? Não é a primeira vez, viu? A gente sempre lutou com muita gente, mas nunca chegou a essa ocasião, viu? A pessoa, nesse caso, ligou para o senhor, passando por um sobrinho e pedindo dinheiro, que um carro tinha quebrado isso? É, ele disse que o carro tinha caído num buraco aí na chegada de Cidrolândia, que ele não sabia que era Cidrolândia, mas eu calculei aí e falei, daí ele confirmou o que era. É, falei aí na chegada de Cidrolândia, ele falou isso mesmo, é. Ah, e depois então dessa ligação, ele ficava ligando insistentemente, queria o dinheiro com o preço. Ele disse que providenciasse, eu falei, olha, não dá tempo de eu ir no banco, porque já é 3h40, o banco fecha 4h. Não, mas o senhor vai ligeirinho lá, que dá tempo sim, é. O senhor faz a transferência, o senhor tem sardo lá, no seu limite, o senhor faz a transferência pela internet, dá um jeito lá para nós, né. O senhor chegou a fazer então uma ligação com essa pessoa, que seria realmente um sobrinho do senhor. Ele calculava inteiramente que ele ainda tomou bênção de mim na hora que iniciou a conversa, né. Bem migueloso. Ora, pois é, a gente não tem esse agente de coração bom, não calcula esses imprevistos que aparecem, né. Esse crime vem de acontecer há muito, as dicas estão aí a todo momento, todos estão falando disso, mas o que a gente estranha, apesar de todas essas informações, as pessoas continuam caindo no golpe ainda. E essas pessoas, neste caso, ou em outros casos, os idosos são as principais vítimas? Sim, porque tendem a não tomar uma opinião com uma outra pessoa, agir de afogadilho, tomam a decisão e executam essa decisão que tomam já. Aí, quando vão depois conversar com uma outra pessoa, trocar uma ideia de se era possível fazer ou não, acabam fazendo primeiro para perguntar depois. Aí, no caso, o presídio já é certo. A gente continua falando desse assunto, agora houve também o filho do idoso, que tem outras informações, principalmente em relação aos cartões de celular. Além do golpe do 171 para conseguir os milão, os mil reais, a pessoa pediu insistentemente crédito celular. Positivo, ficou insistindo que o meu pai fosse até um local e comprasse cartão para ele, inclusive ele foi, aí foi num comércio aqui logo perto da residência dele, que ele é acostumado a comprar, e comprou quatro cartões de 12 reais de uma operadora, aí o pessoal continuou ligando para ele, continuou ligando. E a insistência era muita? Aí, daí ele falou só que eles queriam de uma outra operadora, que ele inserisse um valor de 350 de outra operadora. Agora, quanto ao celular, aproveitando o gancho do senhor, esses golpistas que usam bastante, pedem talvez o crédito também, a maioria são presidiários ainda. A gente verifica que os créditos de celular são combustíveis de facções criminosas. Facções criminosas precisam, dentro de presídios, comunicar-se, e eles fazem isso por celular, para dar ordens de dentro, lá para fora, para os seus membros. Então, é uma forma de alimentar o crime. Toda vez que nós repassamos, inadvertidamente, crédito de celular para essas pessoas pelo telefone, ou seja, a pessoa arrasta a senha do cartão de celular e passa essa senha. E quem recebe essa senha obtém os créditos, passa a utilizá-los. Quem faz isso está alimentando o crime organizado. Tiveram uma sorte, no caso, de um rapaz da farmácia, da Morentana. Aí, porque estava só meu pai, né? Depois, só que nós ficamos sabendo de todinho essa... Aí o rapaz da farmácia, mas não, senhor, peraí, senhor já passou quatro, agora senhor vai ter que passar mais? Ah, vamos ver. Não, mas já está acontecendo... É, tem alguma coisa estranha. Não, é o meu sobrinho, que deu um problema no carro dele. Mas senhor já falou com o seu sobrinho? Não, não falei, não. Então, senhor tem que falar com ele. Não, vamos... Vem aqui, eu vou ligar para ele. Aí ligaram para o meu sobrinho, para o meu primo, que no caso seria o sobrinho do meu pai. Aí falaram com ele lá, ele estava lá, que ele mora em jardim, né? Falou, não, eu estou aqui, tio, não tenho nada, não. E ele falou a primeira vez que precisava de mil e oitocentos reais? É, ele falou que o serviço mecânico tinha falado que era mil e oitocentos. E ele só tinha trezentos no bolso. Que eu providenciasse mil e quinhentos. Aí depois ele retornou a ligação e falou, não, o senhor arrumando mil reais é o suficiente. Aqui eu vou dar um jeito, é. Aí o senhor fez, então, o depósito de mil reais. Mil reais, aí eu falei, eu não vou nem tirar do meu limite. E no caso do senhor fez o depósito, no caixa eletrônico, esse foi o fato, essa foi a sorte do senhor? Pois é, e no momento que nós estávamos depositando o dinheiro, ele ligou outra vez. Aí eu deixei o menino arrumando o dinheiro e saí assim, do lado, atendi o celular e falei para ele. Falei, está depositado, mas aqui o nome da mulher deu Santos e... Valdete Santos. É, Santos e coisa. E aí ele falou, não, é esse mesmo o nome dela, é. Aí a sorte do senhor, que o banco está fechado, o senhor fez naquele caixa eletrônico, aí conseguiu recuperar o dinheiro. É isso que o agente nos disse hoje, né, quando ele atendeu nós lá, ele disse a facilidade que esse dinheiro ainda não foi transferido para a conta, que vai ser averiguado para depois ser encaminhado para a conta. Fique esperto sim, pois tem muito 171 por aí. 171, lembrando o artigo que registra, que fala sobre esse crime de estelionato. Essas mensagens celulares, prêmios que você ganha aí de uma hora para outra. Vamos ficar atentos, hein, pessoal, e principalmente evitar passar dados pessoais, número de documentos, como RG e CPF para pessoas desconhecidas. Vamos ficar atentos, principalmente no final de ano, para não perder dinheiro. Agora, com relação a esses golpes, quais são os mais comuns que a polícia tem registrado ultimamente? Os tipos de bilhete, pessoa precisando de dinheiro, celular, etc. Isso, o golpe do torpedo premiado. Esse é um crime que não para de acontecer também. A pessoa recebe pelo celular uma mensagem dizendo que foi agraciado com um carro zero quilômetro de uma empresa idônea, empresa conhecida. Claro que está se fazendo passar por essa empresa. E colocam ali telefone fixo para um retorno. Nesse retorno, onde a pessoa é informada que para retirar o prêmio é necessário pequenas despesas postais, despesas de entrega do presente. Aí consiste o golpe, porque essas pequenas despesas é R$ 200, R$ 300, R$ 500, R$ 1.000. Quando a pessoa deposita esse dinheiro e vai verificar, não há prêmio algum. Então, é preciso tomar muito cuidado. Eu sempre digo que o que chega nas nossas casas, o que chega para nós muito bem, todos os dias, são as contas. Essas chegam para nós direitinho. Agora, prêmio, carro, desconfia, isso não existe. Então, só as contas é que chegam para nós com frequência. Olha, e é muito bom ficar atento mesmo. De acordo com os dados da SEJUSP, a Secretaria de Segurança e Justiça do Mato Grosso do Sul, em todo o estado foram registradas muitas ocorrências com esse tipo de crime, estelionato. No primeiro trimestre foram 184, depois o segundo, mais 247. E no terceiro trimestre, 205. Ou seja, fazendo uma soma aqui, 636 casos em todo o Mato Grosso do Sul, como estelionato. Isso sem calcular as tentativas, né? Aqueles que os golpistas não tiveram êxito. E ainda, sem falar das pessoas também, que não procuraram a polícia, por tipo de constrangimento, até vergonha de registrar, passaram por esse tipo de golpe, né? São os mais procurados, os bilhetes premiados, hein? Atenção, hein, pessoal? Pô, bilhete premiado, o que o pessoal vai querer vender também? Vamos desconfiar. E ainda os falsos sequestros continuam acontecendo. E também as mensagens, os torpedos, principalmente nesta época. Dá uma olhada na movimentação por aqui, ó. Na calçada, na praça, muita gente, todo mundo consumindo, né? O pessoal está mandando mensagem com prêmios, carros, zero quilômetro, moto, até casa. Fique esperto, hein? Aquela velha frase, né? A gente já disse, quando a esmora é demais, até o santo desconfia. Nunca é demais repetir, né? Desconfie mesmo, preste atenção pra não perder dinheiro. Eu já recebi mensagens de celular, falando que eu tinha ganhado um carro e que era pra mim mandar o número dos meus documentos, por via SMS. Aí eu falei, não, é sujeira, bicho. Como que eu ganhei o carro se eu não fiz inscrição em nada? Do nada, né? Falei, pô, não. Pega a mão. 171 via celular? Via celular, pra você ver como que tá a tecnologia hoje, cara. Tá complicado. Ah, já ligaram pro senhor? Já. Que tipo de ligação foi essa? É, negócio de empréstimos aqui, né? Principalmente lá de fora, né? De outro estado, né? Uma vez eu ainda cheguei a comunicar-me, assim, né? Mas depois eu fiquei, falei, não, não, vamos parar, vamos parar. Porque dá CPF, dá identidade, né? Tem gente que ainda cai nesse tipo de golpe. Infelizmente, né, cara? Gente mal informada ainda. Ou então um pouco inocente, né? E aí E aí E aí